Oi, gente, eu sou o João. Hoje eu vou te contar sobre os oito remédios naturais que Deus nos deixou. Pra me ajudar a contar sobre os oito remédios naturais, eu trouxe meu amigo Matheus. Oi, gente, eu sou o Matheus. E pra começar os oito remédios naturais, o primeiro é... O sol, então, a gente precisa de 20 minutos de sol por dia. Então, esse horário é do meio-dia até 4 horas da tarde. E a gente precisa desse sol porque tem uma vitamina especial chamada vitamina D. Vitamina D também é importante pra deixar a nossa imunidade alta e é bom pros nossos ossos. E o segundo remédio natural é a água. A água ajuda você a ficar hidratado. E sabia que você tem que tomar até oito copos de água por dia pra ficar hidratado? E se você esquece de tomar os oito copos, eu coloco a água dentro de uma garrafa. E eu trago essa garrafa comigo aonde que eu vou pra não esquecer de tomar a água. E o terceiro remédio natural é... O ar puro, então, pra gente ter ar puro, a gente pode andar pela natureza, que tem o ar bom, não poluído, que é bom pras plantas. Bom pras plantas e pra gente também, que a gente não tem aquele ar poluído que tem lá na cidade. E o quarto remédio natural é a alimentação saudável. Você sempre tem que comer saudável. Mas eu sei que doce, bala, chocolate pode ser bem bom. Mas você tem que comer saudável todo dia. Tem que comer frutas, vegetais, tudo isso que é saudável pra manter o seu corpo saudável. E é o quinto. O quinto remédio natural é o exercício. Não fique só em casa, você tem que sair, fazer exercício, jogar um esporte, brincar, caminhar, tudo lá fora pra manter o seu exercício, pra sair de casa um pouco. E você tem que fazer exercício pelo menos uma hora por dia. E o sexto remédio é... O descanso, então, a gente precisa, nós crianças, precisamos de 10 horas exato de descanso pra gente poder crescer tudo certinho. Mas adultos é um pouquinho diferente. Eles precisam só de 8, porque eles já cresceram, tudo que eles podem crescer e eles não vão crescer mais. E o sétimo remédio natural é a temperança. A temperança é um balanço de tudo. Tudo tem que estar balançado. Tipo, se você gosta de videogames, você não pode só jogar videogame o dia inteiro, tem que fazer outra coisa. Também, se você gostar de pizza, você não pode só comer pizza, tem que comer alguma coisa saudável ou outra coisa. Tem que sempre estar fazendo coisas diferentes pra manter o balanço do seu dia e da sua vida. E o oitavo remédio natural é a confiança em Deus. Então, pra ter confiança em Deus, a gente pode, todo dia de manhã, acordar e ter um tempinho com Deus. Então, a gente pode fazer o nosso devocional com Ele, que pode ser ler a lição, ler a Bíblia, e aí depois fazer uma oração no fim, pra gente ter um pouquinho de conhecimento com Deus. E também é bem importante separar um dia da semana, que você já tem todos os seis pra trabalhar, brincar, fazer muitas coisas. Mas temos que separar um dia pra ficar com a família, não fazer outras coisas, tipo jogar jogos, ou trabalhar, ir pra escola. Tem que separar um dia pra ficar com a família e descansar, e ficar com Deus, passar mais tempo com Ele. Tomara que você aprendeu todos esses oito remédios naturais que Deus nos deu, e que eu garanto que você não vai ficar doente agora, se você usar todos. E não esquece de comentar lá embaixo, pra você, pra falar qual que foi o seu remédio que foi mais fácil de fazer, e o mais difícil de fazer e acompanhar. Tchau! Tchau!